Tá piscando, tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, teste da câmera GoPro 8 no capacete Axis, Axis, capacete apertado, bom, Axis, um bom capacete, então é isso aí, tô piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, vamos, não tem água pro cachorro, salve, vamos, e aí japonês, no lugar nenhum, tô filmando, testando o equipamento do Dacel, falar nisso aí, um salve pro Dacel, e aí Roberto, tá complicado? Ah, se não fosse também, qualquer um tava fazendo, né, pode filmar aí desse lado, melhor não, melhor não, tem alguma coisa aí pra filmar, aí sim, gostei, você que é o alemão, Então, oxi, que coisa bonita da porra, mano, é, entendi, bonito mesmo, hein, Bonito, então esse é o Opala, e essa daqui a Vincent, a Vincent, que estamos fazendo a moto pra passar na vistoria, Seira, esse cara tá louco, vamos ver, então estamos fazendo esse escapamento aqui dessa moto, uma moto 1950, e é isso, graças a Deus, tudo certo, esse já tá fazendo uma revisão, Tá um calor da porra aqui, falamos ao, quase ao vivo, né, vou pôr esse vídeo aí, se Deus quiser, é, agora são, meio dia e meio, quase, quase, japonês aqui com a gente, pra eu trazer umas peças, aí é isso aí, É isso aí, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos ver como ficou esse videozinho, Mostrar aqui pra vocês a BMW, que o cara abandonou aqui, não, não vem buscar, Eu já não quero nem mais, é, é, não, fala que não quer nem mais o dinheiro, é foda, né, Mas eu quero que ele venha buscar a moto, pra tirar ela daqui, mal responsa, né, Uma moto desse porte aqui, porra, Beleza, pessoal, então é isso aí, diretamente da Thalescaps, aqui tá um calor da porra, Mas temos que estar aqui, opa, vamos embora, né, É, microfone, microfone importante, é, bem importante, É isso aí, rapazada, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo,